Fala galera, aqui é o Pati Pelico e hoje a gente vai jogar mais um jogo de espada, então já deixa seu like Não, é tipo a cur! Tipa a curlinha, isso? Que que é isso que eu tô segurando? Galera, eu vou ir me atrapalhar aqui, então já deixa o like, se inscreve no nosso canal, não precisa sair no assista também, pra você não perder nenhum vídeo, ou se quiser jogar com a gente, né? Compartilha esse vídeo lá com seus amigos também, apercebem lá nas notificações, então bora pro vídeo, mais um vídeo de ninja aqui, por favor, não sei Galera, como é que é que é isso? Olha, eu já estou aqui, num lugar bem simples Esse é o outro, Pati, esquecei É doido, tá vendo aqui, Wico? Ô, doido, o que que você quer doido? Eu tenho um outro, então Vem com o que é assunto, galera Tem questão de pular Ó, galera, ó Olha aqui, mete Ó, galera, ó, quando você pular, você vem assim, ó Ó Ai, que susto Caralhinha Tá bom, susto Ó, agora eu vou olhar Cê viram, galera? Sim Valeu, eu vou subir aqui, né? Olha que bom, sabe, é um carro, hein, ó Mas é de brincade Sabe por quê? Não é de verdade Tem um poder aqui, que dá pra você fazer um boneco E eu, enfim, lembrei, ó Ai, que era a cara Ó, galera, ó Acho que eu vou fazer isso daqui aqui no chão, ó Vem aqui, ó Vem aqui, deixa eu falar lá, mano Pera, bata, ó O cara, bata, ó O meu bunha, pô Ó, e, ó Tá, pinga do outro O cara Vem aqui, deixa eu falar lá, uma pergunta, cara O menino tem a roupa Pra mim Ó Galera, aí eu vou subir isso daqui tudo, cara Tô O que? O rô vai ser um mér. Bumia? Bora. E cara, a gente empurrou malho. Vou matar meu mér, outro cara. Meu mér, meu mér. Meu mér, meu mér. Meu mér, meu mér. Coroa, meu mér. O meu mér. O meu mér. O meu mér. A árvore, molequinha. A árvore. A árvore. O Tati. Aqui eu tô cedo que eu tô nessa caixa. Caber e seu. Ele evitou. Ai, que susto. O Tati, eu nem... Eu nem tive fé porque a paixão é que eu tô chupando o meu suor. Hã? A árvore. A árvore. É. O que é esse o quê? Pô, tá? Quais. O que é esse aqui? Tá aqui na caça. O que é isso? O que é esse aqui? Ah, que susto. Vixe, espada Vem cá, amigo maior Vixe, banana É o quê? Mostrando tudo lá, dá uma corte Vem aqui, galera Nossa senhora Para, famosa, escapa Cadê? Cadê? Vixe, eu já ouvi aqui Acho que vocês também viram, cadê? Vico morreu! Deu no pé e morreu Vixe, cara, vico maior Eu sou espada, né? Que só pula, só pula, não vale pular Vixe, cara, amigo maior Tá cagadinho? Vixe, cara, amigo maior Porque ninguém quer se matar Vixe, cara, amigo maior Eu queria fazer assim, galera Eu queria me esconder lá no matinho E eu pegando a minha escobinha e acertando, cara Isso ia ser bem legal Isso ia ser bem legal para mim Ai, mamãe Ai, mamãe! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Não vai... Ai, mamãe! Ai, eu coucuo Tant stared stomper Tant Liga o ramalho! Ah, o quê? Galera, todo mundo está fazendo esse tipo de esporca. E eu também vou pegar esse tipo de esporca. Cadê todo mundo? Vamos ver! Ah, o quê? Deixa eu pegar essa espada de moraninho lá. Ah, meu pé! Meu Deus, galera! Meu pé! Vem aqui, galera! Caramba! Pô, Alas! Nossa, meu pé! Ô, Celícia! Deixa ele aqui, ó, meu pé! Matem a menininha! Ah, meu pé! Ah, meu pé! Nossa, eu tô fazendo demais, galera! Sorvete de galera! O cara lá do meu sorvete de galera! Nossa, que 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 é isso, doido! É uma menina! Ela é uma pessoa! Mas para, cara! E o cara tá cagado de medo de mim! Sim! Morreu pra menina, o Ico! Não, era uma menina, cara! Eu faço limpa! Não, era uma menina, cara! O cara está aqui, né? Eu faço limpa! Isso aqui, né? Morreu? Cadê o mito, Romário? O cara está com medo. Romário! Que que é isso, Romário? Ai, Gordo! O cara é um fantasma, galera. Com qualquer menino. Que que é isso, Romário? E a gente vai comigo, que você morre. Cadê o caralho? Matou o caralho. Eu não me escutei. Eu acho que eu achei alguém. Tá cagado? Tá cagado? Eu sou um verdadeiro. Eu sou um verdadeiro. Eu sou um verdadeiro. Eu sou o que está aqui. Eu sou o que está aqui. Eu sou o que está aqui. Eu sou o seu amor. Muito legal, galera. Mas o policial que me matou, cara. A menina que matou a mim. Eu queria que ela seja o seu amor. Mas o que está aqui. Te tornei a verdadeiro? Ele vai falando emαιoooooo. Com licença. Ele vai falar em mamac. Eu sei o que é eu was a mim. Unta as coisas não me汲am, vem. Informa a 살 da artesas. Bem, rarada, eu vou produzir isso. é o que? é fumado? não, não está do lado da gente aqui com certeza meu amigo Romário adorhe ele muito obrigado meu amigo ué, quanto é para andar esse dinheiro aqui? o bananinha bananinha! Mas você não sabe nem o que é, né? Já virei. Ah! 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 Eu sou um percatelo, eu sou um percatelo, pilota e me sorvê. É sério? Caralho. Nossa, galera! O espada que passo raspando, ó. E a gente vai deixando o vídeo por aqui. Então já deixa os likes e se inscreve no nosso canal. É... Se matei. Como que é? Se inscreve no nosso canal. Eu acho que já falei, né, galera? É. Então beijão, abraço! E aí? Agora fui! E aí? E aí? E aí?